Oi, eu sou o Filipe Sussurais, esse é mais um vídeo do youtube, se você não está inscrito, escreve para receber vídeos novos. Seja um gostei, se você gostou do vídeo, comenta o vídeo lá, você pode clicar aqui nesse vídeo lá, até tudo subir o vídeo. Nesse vídeo vai para subir o doutor Rocha, o doutor Rocha é uma campanha de viver, seu câncer de mama, que foi lançado na década de novembro. Para prevenir as mulheres do câncer, que é uma das maiores causas de morte. Aí, pede para a sua mãe, para a sua namorada, para a sua esposa, faça o tratamento, os 4 antes, para melhorar. Chama o doutor Rocha, porque o doutor é o mestre da campanha, e Rocha é a cor feminina, segundo a cultura. E esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau.